Bom dia, queridos alunos do sétimo ano. Nossa semana de estudos é de 22 a 26 de junho. Conteúdo da aula de hoje é interpretação de texto. Bom, vamos para as orientações. Nesse momento, vocês vão pegar o caderno São Paulo Faz Escola, aquele caderninho do aluno verde que vocês foram buscar, tá? Com ele em mãos nesse momento, tá? Depois de feitas as atividades, vocês vão enviar a tarefa para a professora. Eu trouxe hoje uma frase para a gente refletir. Se apaixone por estudar, pois é isso que vai tornar seu sonho realidade. Faça com amor, faça com paixão, estude com paixão, tá? Não faça de qualquer jeito. Então, vamos iniciar nossa aula de hoje. Todos estão com o caderninho do aluno em mãos. Se não estão, dê uma pausa aí no vídeo de vocês e vão pegar. Prestem atenção nas atividades. São três atividades da semana. Lembrando que a gente divide a atividade 1 e 2 em um dia e a atividade 3 em outro dia. Porém, vocês podem fazer o dia que vocês acharem melhor, tá? E enviem até a sexta-feira, dia 26. Então, vamos lá. Com o caderno em mãos, abram então todos na página 11. Atividade 4, relação entre textos. Então, vocês vão analisar a foto que ilustra o texto 1. Olhem no caderninho do aluno que a imagem está mais bonita, né? Vocês vão analisar essa foto. A 3, pode-se dizer que essa foto também pode ilustrar o texto 3? Sim ou não? A 4, e a imagem abaixo? Ela está coerente com o texto 3? Redija um parágrafo que defenda a sua opinião. Se vocês não recordam do texto, vocês vão ter que voltar lá na página 8 e 9 e dar uma olhadinha no texto que vocês viram na semana passada. Sim? E agora vamos para a atividade 5. Leia o conto a seguir. A mentira e as penas. Certa vez, um homem, por inveja, espalhou mentiras a respeito de seu vizinho, pessoa muito respeitada na aldeia em que viviam. O homem, caluniado, passou a ser motivo de zombaria, de palavras ofensivas e algumas vezes até de violência física. Primeiro, passou a andar pela cidade de cabeça baixa. Não conversava com ninguém. Depois, já não saía mais de casa. O vizinho, muito arrependido e tomado de consciência do mal que havia feito, foi conversar com o velho muito respeitado na cidade pela sua sabedoria e pelos conselhos que dava às pessoas. O homem queria ajuda para reparar o mal que havia feito. O velho lhe disse que havia um jeito. O homem teria de pegar todas as penas de uma galinha morta, subir no telhado de sua casa e espalhar as penas ao vento. E, depois disso feito, deveria voltar. O homem saiu mais do que depressa, seguiu toda a recomendação do ancião, ancião é velho, tá gente? E retornou. O sábio, então, lhe disse, agora você recolha todas as penas da galinha e as guarde num saco. Mas isso é impossível. Não tenho mais como pegar as penas. O vento já levou elas para longe. O velho, cheio de compaixão, disse, você está certo. E assim como não tem como pegar as penas, não há como retirar todo o mal que causou o seu vizinho pelas mentiras inventadas. Maria, Lúcia, David. Prestem atenção, então, nessa história, né? A história sobre inventar mentiras sobre alguém faz a gente refletir, né? Às vezes a gente... Ou alguém fala mal, ou mente. Não tem como a gente reparar um erro, retirar todo o mal que causou alguém, como as penas da galinha aí, como ele não tinha como recolher. Então, pensem bem nessa história, tá? Reflitam sobre esse texto. Depois de vocês lerem a história, vocês podem mandar a atividade para a professora com a leitura, tá? Vocês vão fazer o quê? Vão responder os exercícios. Diga o que ele tem a ver com o fato de espalhar informações falsas. Dois. Esse conto possui fatos que podem gerar notícia. Identifique-os no próprio texto. Bom, vocês perceberam que isso é um conto, não é uma notícia. Mas ele pode virar uma notícia. Ele pode virar uma notícia muito legal ainda. Como que pode virar uma notícia? Lembra das fake news, das mentiras que são publicadas na internet? Nas redes sociais? Também pode ser um tema sobre isso. Esse conto, então, ele pode gerar uma notícia. Vocês vão identificar o que pode virar notícia no texto. Vocês vão grifar, tá? E três. Vocês vão criar agora uma notícia a respeito desse conto. Vocês vão fazer uma manchete impactante para a possível notícia. Vocês vão fazer um lead. Olhem aí que vocês já viram o que é lead, tá? Na atividade três do exercício um. E uma ilustração, uma foto ou uma montagem. Vocês podem recortar desenho, charge, histórias, pedaço de jornal. E podem fazer uma montagem também sobre essa notícia que vocês vão criar. Impactante. Como vocês viram isso semana retrasada, eu vou rever com vocês o que é a manchete da notícia. E o que é o lead, tá? Então, vamos lá. A manchete é o título principal. Costuma ser composto de uma frase pequena e atrativa, tá? Então, vocês vão criar o quê? Um título. Isso é a manchete, tá? Esse título auxiliar, vocês não precisam criar. Mas eu só vou ler com vocês o que é. Sua função é complementar o título principal, acrescentando-lhe apenas algumas informações a mais. E o lead que vocês têm que fazer? Esse termo deriva de uma palavra inglesa, lead. Nesta parte, precisamos encontrar todas as informações necessárias para responder as seguintes perguntas. Onde aconteceu o fato? Com quem aconteceu o fato? O que aconteceu? Quando aconteceu? Como aconteceu? E por que aconteceu? E qual foi o assunto? Então, o lead é uma informação bem resumida sobre todos os fatos da notícia, tá? Então, dessa história, se vocês quiserem colocar um nome para o personagem, tudo bem. Vocês vão criar uma notícia. Vocês vão criar uma notícia. E o corpo da notícia, que é a notícia no todo, né? Nela, há um detalhamento maior dos fatos, de modo a destacar os detalhes mais importantes, fundamentais, a compreensão do interlocutor. Então, aqui eu trouxe uma imagem, só para vocês verem, só para vocês verem, só uma notícia, né? Antitítulo, o título, né? Que é o que vocês vão fazer, que é a manchete. Vai pagar 10 mil euros por ameaça à espectadora. Olha lá, e o lead? Quem? Que é esse pedaço aí, um empresário, que está na parte mais em negrito, debaixo do título da manchete, tá? Quem, o que, quando e onde. E o corpo da notícia, que é o resto da notícia. Então, vocês vão fazer desse conto uma notícia. E vocês vão ilustrar. Virou a ilustração aí? Vocês vão fazer uma ilustração também, tá? Que chame a atenção. Essa atividade é muito legal de se fazer. Eu acredito que vocês vão adorar. Vocês adoravam fazer esses tipos de atividades em sala de aula. E atividade 5, agora. Estudo da língua. O efeito de sentido provocado pelo uso de exclamações no trecho. Misericórdia. Estamos vivendo uma época onde as fake news ganharam uma força extraordinária. Do texto 3, é de afirmação, indignação, negação ou resignação. Vocês vão assinalar qual está certa. E 2, assinale a alternativa em que ocorre uma inadequação quanto à concordância verbal. Onde há um erro aí de concordância. As fake news possuem um grande poder de persuasão. Espalham-se com muita rapidez devido ao apelo emocional e sensacionalista. Foi tirado do texto 2. B. Afinal, os fatos, as notícias, as imagens e seus compartilhamentos estão disponíveis para o mundo inteiro. Foi tirado do texto 2. E C. Outros jovens moradores estão muito preocupados com os impactos ocasionados pela disseminação de notícias falsas. Foi tirado do texto 3. E D. A gente precisamos fazer alguma coisa contra essas mentiras. Se foi tirado do texto 3. Qual está com inadequação? Qual está errado aí a concordância do verbo? Vocês vão assinalar. 3. Grife os verbos conjugados e circule os que estão na forma nominal nas seguintes frases. Então, vocês vão grifar todos os verbos conjugados e vão circular os que estão na forma nominal. Daqui a pouco, a gente revê a forma nominal. Vocês aprenderam isso no início do primeiro bimestre. Então, A. Jovem brasileiro imerso na realidade das fake news. B. Outros jovens moradores ouvidos na semana passada estão muito preocupados. C. A população em geral necessita ser conscientizada de que isso acontece porque falta conferir a veracidade dos fatos. D. Afinal, os fatos, as notícias, as imagens e seus compartilhamentos estão disponíveis para o mundo inteiro. Então, vocês vão grifar os verbos e vão circular os que estão na forma nominal. Vamos rever isso? Vamos, então, recordar. Lembram das formas nominais? Infinitivo, quando termina em ar, er, ir. Cantar, aprender e dividir. Lembram do por, que vem do poer, que eu expliquei para vocês em sala de aula, vem do latim poer. Particípio, aduído, cantado, aprendido ou irregular, ganho, pago, salvo. Lembram disso também? E o gerúndio, terminado em NDO, cantando, saindo. Então, vocês vão fazer o quê? Com as formas nominais no exercício 3, vão circular. Depois, então, de relembrar o que vocês já aprenderam, vamos para o último exercício, que é a atividade 3. Agora, com base na temática explorada, você produzirá a sua notícia. Para iniciar, é importante planejar o que será escrito. A montagem do roteiro abaixo o auxiliará nessa produção. Vocês vão criar uma notícia. Essa sala gosta disso. Então, vocês vão aí ver um tema e vão criar uma notícia. Lembrando que precisa ter um título, a manchete, o lead e o corpo do texto. O que vocês vão falar? Qual é o fato? Onde ocorreu em agulha, aconteceu esse fato? Quando ocorreu? Qual foi a data? Quais foram os envolvidos? Foram os alunos dessa sala? Foi a Stephanie? Foi a Ana Clara? Foi o Aquiles? Quem foram os envolvidos? Como aconteceu esse fato? Detalhem esse fato para a professora. E vocês podem complementar com informações adicionais. O que considerar é importante. Depois de feito o roteiro, escreva a notícia. E após a revisão, vocês vão escrever o texto aqui embaixo. Não tem como vocês fazerem isso com os amigos, porque nós estamos em uma época muito triste, que é a de pandemia. Outras maneiras de divulgar. Pessoal, isso eu achei interessante. Se vocês quiserem fazer um áudio, como se fosse um podcast, lendo essa notícia, eu acho legal. Então, vocês podem fazer a notícia, mandar para o professor e podem fazer um áudio lendo essa notícia. Depois, se tiver como eu publicar em algum lugar, eu comento com vocês. Espero que vocês tenham entendido. O objetivo da tarefa de hoje. Lembrando que a notícia é um texto curto. Não quero um texto tão gigante assim. Um beijão a todos. Estou morrendo de saudade de vocês. Até a próxima aula.